Um beijo para todo mundo que está aqui hoje, as pessoas, as instituições, porque a gente sabe, nesse tempo todo discutindo os direitos humanos da Baixada, todas as vezes que a gente foi para a rua, a gente era acusado de defender bandido. Todas as vezes, enquanto instituição, todas as vezes, obrigado companheiro, a gente vai continuar a discussão aqui. Todas as vezes que a gente foi para a rua, defender interesse comum, defender principalmente nós aqui da Baixada, que são a maior parte das vítimas da violência, principalmente do Estado, nós moradores da Baixada, fomos acusados de defender bandido. No final das contas, os tais bandidos que estão a defender, na verdade, são nossos vizinhos e não são bandidos. Essa semana é uma semana especialmente difícil de ir para a rua para falar sobre a redução da maioridade penal por conta desse homicídio que aconteceu, perpetrado por um menor, numa área de turismo nobre do Rio de Janeiro. E vocês percebem a diferença do tratamento. Ninguém foi indignado para a mídia, nenhuma autoridade, quando deram um tiro no rosto do Michael, há 20 anos atrás, em Akali, você não vê nenhum pronunciamento. 20 anos depois, você também não viu ir para a imprensa indignada, a autoridade, falar do tiro na cabeça que levou o menino Eduardo, agora no alemão. Então, assim, aí você pode perceber como vai ser diferenciado o tratamento de quem tiver 16 anos de idade, se houver redução, se ele cometer algum ato infracional. Será que aquele filho do magnata que atropelou, alcoolizado, um pobre lá, o Astro Luiz, ele teve um tratamento. Se fosse um morador de Japeri, atropelou uma pessoa na adulta, teria o mesmo tratamento que essa pessoa? Então, existe muita distorção ainda no crédito. Então, depende da gente colocar que a questão não é um ato de vingança, é de estruturação. Agora, isso dá trabalho. Dá muito mais trabalho educar do que punir. Dá muito mais trabalho você explicar para o seu filho que não deve fazer alguma coisa e que acertar-lhe um tapa. Então, a gente está aqui na rua marcando essa posição. Se reduzir a maioridade penal, a maior parte dos jovens que vai para a cadeia são nossos filhos, são nossos vizinhos. Não vai o filho do cara da Vieira Sonto, que vai vender êxtase e vai em rave. Ninguém viu aqui Caveirão invadindo festa rave. Já viram? Imagina, Caveirão entra na festa rave, vou levar sua alma. Você vai achar que é uma viagem, né? Que a bala está boa, esse tipo de coisa. Agora, você vê Caveirão invadindo agora a Baixada Fluminense. Correto? Então, assim, a gente tem que pensar uma alternativa. Essa alternativa já existe, que é investimento estrutural nas crianças e nos adolescentes. Dá trabalho, mas se não for feito, o nosso posicionamento é por conta disso. É contra a redução da maioridade penal, mas favorável ao investimento estrutural da sociedade. Investindo principalmente com nossos jovens e adolescentes.